Bom, na última quarta-feira, antes da partida entre Inter e Fluminense, nós vimos o maior e mais belo espetáculo que a torcida do Inter já fez. As maiores ruas de fogo. Mas pasmem, tem um conselheiro do Internacional que está querendo se tornar dono das ruas de fogo. É isso mesmo, um conselheiro do Internacional entrou com um pedido no INPE para se tornar dono da marca Ruas de Fogo. Mas antes, é importante lembrar que amanhã tem grenal. Isso é bom de palpite, é bom de aposta, está confiante e ainda não tem conta na KTO, aproveita essa barbada. Tu criando a tua conta hoje, fazendo o primeiro depósito, tu ganha 20% extra neste primeiro depósito. É isso mesmo, 20% extra por conta da KTO. Mas tem que usar o cupom LENON. Na hora de criar a tua conta vai ter ali, código de bônus, escreve LENON e seja feliz. O link está no comentário fixado desse vídeo. Bom, um conselheiro do Internacional entrou então com um pedido no INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para se tornar dono das ruas de fogo. Sim, dono da marca Ruas de Fogo, do produto Ruas de Fogo. O pedido foi feito no dia 4 de outubro, nessa última quarta-feira, justamente no dia em que a torcida do Inter fez as maiores ruas de fogo da história. O conselheiro é Arley Dias, advogado, membro do Consulado de Canoas, ex-MIG e atualmente no movimento Avante Inter. E o pedido de propriedade, ou seja, para se tornar dono da marca, envolve diversas coisas. Entre elas, eu estou aqui com o documento aberto, filmagem em vídeo, locução de eventos, organização dos espetáculos, planejamento das festas, serviços de agenciamento de ingressos, serviços de divertimento, de entretenimento, de espetáculos, de edição de vídeos para eventos e muito mais. Ou seja, tudo o que envolver Ruas de Fogo, a marca Ruas de Fogo, se for aceito este pedido, será propriedade do conselheiro Arley Dias. Repito, Arley Dias, membro do Consulado de Canoas, ex-MIG, ex-Movimento Inter Grande, e um dos fundadores do movimento Avante Inter. É uma informação que não envolve o que acontece nas quatro linhas, mas envolve hoje um dos maiores espetáculos de torcidas do futebol brasileiro, as nossas tradicionais Ruas de Fogo. Então, a informação é essa. Um conselheiro do Internacional, o conselheiro Arley Dias, entrou com um pedido no INPE, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para se tornar dono da marca Ter a Propriedade das Ruas de Fogo. E antes de encerrar o vídeo, como é de costume, eu te convido a comentar aqui embaixo. O que você acha dessa medida? Você acha que o conselheiro está no direito dele? Ele está correto em buscar ser dono desta marca ou não está? Comenta por aqui, sempre com respeito, como a gente sempre tem por aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!